Bem senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez para um Laser Show feito com HD velho. A construção do dispositivo é muito simples. Temos aqui um espelho acoplado ao braço de leitura do HD. E isso aqui virou o motor do nosso Laser Show. E isso aqui virou. E isso aqui virou. E isso aqui virou. E isso aqui virou. Até a próxima.